Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches, dúvida interessante para a gente responder hoje, dúvida na tela. Estou lendo o livro de Levítico e encontrei a menção de um nome chamado Azazel, no capítulo 16, versículo 8. Fui investigar um pouco e parece que algumas pessoas pensam que esse nome está relacionado a um tipo de demônio citado na Bíblia. Estou curioso para entender essa situação mais profundamente, porque parece estranho que um bode seja mencionado como sendo destinado ao maligno ali na lei de Deus. Muito obrigado, querido irmão. Pergunta interessante. Convido você, vamos até a minha louça de explicações e entender em detalhes sobre o tal do Azazel, que é mencionado lá no livro de Levítico. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Texto na tela. Vamos começar com Levítico, capítulo 16, versículo 8. Estou utilizando aqui a nova versão internacional e daqui a pouquinho eu vou te explicar porquê. E tirará sortes. Vamos lembrar que as sortes aqui era, de fato, fazer um tipo de sorteio. E isso era entendido como Deus indicando a sua vontade nesse contexto. Quanto aos dois bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Bom, se você utiliza a Bíblia NVI, nova versão internacional, ou a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, você verá que nesse ponto elas preferem utilizar a palavra Azazel, ali na sua tradução, ao invés da palavra ali, ou da frase, bode emissário, que outras traduções utilizam. Mas nós veremos que isso ocorre principalmente devido a diversas interpretações possíveis a respeito desse bode. Eu vou te explicar isso em detalhes para você compreender. Eu vou trazer para você, então, em detalhes o que essa palavra Azazel significa. E a gente vai entender um pouquinho também do contexto que explica ela corretamente. E para quem ficar até o final, eu vou explicar a conexão que existe entre esses dois bodes e Jesus Cristo. Sim, tem uma conexão incrível, linda, fantástica, que você vai perceber no texto. Então, eu vou explicar isso mais no final para você. Portanto, fique até o final para entender bastante a respeito desse tema. Vamos começar, então, entendendo um pouquinho quem é esse tal de Azazel, que aparece ali, então, nestas traduções escritas ali, um bode para Deus e um bode para o tal do Azazel. Quero dizer a você que embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Quero pedir aos irmãos que já fazem parte do nosso canal, dá uma conferida se você está inscrito. Tem sumido muitas inscrições do YouTube, infelizmente. Se você ainda não faz parte, participe. Nós temos vídeos novos de segunda a sexta, 15 horas. E tem link também aqui no primeiro comentário fixado do nosso curso, do projeto missionário que nós sustentamos aqui no canal. Ou seja, nós temos um curso onde você estuda a Bíblia de capa a capa, diretamente comigo em videoaulas. E nós ainda revertemos parte desse valor para missões. Quer participar? Detalhes aqui no primeiro link fixado. Bom, primeiro vamos compreender um pouco o contexto aqui do capítulo 16 de Levítico, que é onde aparecem aqui esses bodes. Ali nós temos as orientações para o principal dia que nós temos ali, ordenado por Deus dentro da sua lei. E esse dia era chamado de dia da expiação. Ou também alguns chamavam de dia do perdão. O que é a expiação? Expiação é quando, através de um sacrifício de uma vítima inocente, você consegue o perdão. Deus determinou que houvesse um dia onde haveria um sacrifício por todos os pecados da nação. Evidentemente, tudo isso apontava para Cristo. Esse dia acontecia apenas uma vez por ano. Observe o texto de Levítico 16, verso 34. Isso vos será por estatuto perpétuo. Aliás, eu vou aproveitar para eu não me alongar muito aqui no estudo, explicando essas outras questões que aparecem. No final desse estudo, eu vou deixar para você um vídeo explicando estatuto perpétuo. Por que a gente não faz mais esse sacrifício desses bichos aqui, se o estatuto é perpétuo? No final do vídeo, eu deixo na tela para você só clicar. Bom, voltando ao verso. Para fazer expiação, que eu já expliquei, uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Dentre os vários detalhes que deveriam ser observados nesse dia, o que nós vamos analisar é que dois bodes deveriam ser escolhidos. Lá em Levítico 16, versículo 5, explica isso para a gente. Observe. Da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, os dois bodes tinham a ver com oferta para o pecado. Depois, eles lançariam sortes. Ou seja, é um tipo de sorteio, de fato. Como se fosse jogar ali um dado para descobrir qual dos bodes seria para uma determinada coisa e qual outro que seria para outra coisa. Para determinar, então, qual seria o bode sacrificado de forma direta como oferta pelo pecado para o Senhor e qual seria esse bode aqui que ia para Azazel. Observe bem o texto 16, 8 agora. Algumas traduções, como a NVI e a NTLH, traduzem a palavra hebraica aqui, Azazel, como Azazel para o português, com a inicial maiúscula. Observe bem. Isso é muito importante a gente entender. Porém, outras traduções, como por exemplo, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, a própria Bíblia Viva, traduzem a mesma palavra como para bode emissário. O que é emissário? É algo que é mandado para cumprir uma missão. Isso tem a ver com o contexto, como que o bode era tratado depois que ele era escolhido. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, a palavra hebraica aqui, Azazel, tem um significado um tanto incerto e desconhecido. Você vai encontrar alguns significados nos dicionários, mas geralmente você vai encontrar algumas observações de que existe ali um certo desconhecimento da forma exata do significado dessa expressão. Esse fato, então, levou estudiosos a criarem algumas possibilidades interpretativas para essa palavra. Geralmente, ali, baseadas no contexto e na forma como esse bode era utilizado na cerimônia. Buscando compreender o que significa esse texto que diz que um dos bodes seria, então, enviado para Azazel. Sabemos que um dos bodes, ele era sacrificado ao Senhor pelos pecados do povo. Era a expiação. E esse outro, ele era enviado para onde? Para o deserto. Mas, o que seria o Azazel? Seria um lugar? Ou quem seria? Seria um demônio? Nós vamos ver agora algumas possibilidades interpretativas. Eu gostaria de conhecer a sua opinião. Escute aí as possibilidades, depois coloca nos comentários o que você acha que é mais convincente com esse contexto de Levítico 16. Bom, algumas pessoas vão dizer o seguinte, olha, Azazel era, então, um bode enviado para o demônio. Ou seja, o Azazel aqui, ele era o próprio demônio que recebia, então, este bode. Se um dos bodes era oferecido ao Senhor, quem pensa nessa possibilidade, pensa o seguinte, o outro era como que oferecido para o diabo e carregava simbolicamente os pecados das pessoas que foram perdoadas pelo Senhor. No entanto, contra essa interpretação, a gente tem que a própria lei do Senhor ali, os livros da lei, proíbem qualquer sacrifício que envolva demônios, o que parece, então, enfraquecer muito essa interpretação. Observe, por exemplo, o Levítico 17, que já é o próximo capítulo, versículo 7, que diz, Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Sendo assim, mesmo que esse bode não fosse sacrificado ao demônio, de uma forma direta, se crermos que ele era enviado para o demônio, mesmo que simbolicamente fosse enviado ao diabo, isso parece ferir essa lei de Deus. Não faz nenhum sentido envolver o diabo ou demônios dentro de um sacrifício que era justamente para perdoar os pecados, onde uma dessas partes que favorecia o ser humano a pecar é o próprio diabo e os demônios que são tentadores. Então, essa é uma interpretação tanto quanto fraca, a meu ver. Uma segunda interpretação vai dizer o seguinte, olha, esse bode simplesmente significava uma remoção completa dos pecados. Não tem a ver com mandar para uma pessoa, para um demônio, nem para nenhum lugar. Essa interpretação compreende que enviar para Azazel seria enviar para longe da vista, para o deserto, para um local distante, significando que os pecados não mais são parte do povo, pois eles foram perdoados pelo Senhor. Evidentemente, irmãos, tudo isso aponta para Cristo, e eu vou mostrar daqui a pouquinho para você como que aponta para Cristo. Mas, nesse caso, afirma quem defende essa posição que a palavra Azazel vem de uma raiz que significa remover ou remoção absoluta. Ou seja, quem então defende essa possibilidade diz, olha, a palavra simplesmente está falando de remover, de uma remoção absoluta, que era simbolicamente feita, então, pelo envio desse bode como um emissário, ou seja, mandado para cumprir uma missão. Qual missão? Levar os pecados para longe simbolicamente. O bode, então, ele era enviado como símbolo dessa remoção absoluta dos pecados. Confesso a vocês que essa aqui é uma das minhas preferidas, ok? Não sei se é a sua. Vamos ver mais uma. Alguns vão dizer o seguinte, olha, enviar para Azazel é enviar para um lugar onde esse bode vai ser morto, ele vai morrer, ele vai levar os pecados simbolicamente. Então, muitos estudiosos judeus conectam a palavra Azazel a um penhasco alto e íngreme de onde o bode era incentivado a ir naquela direção para cair, ou seja, enviado para morrer e simbolicamente também levar os pecados da nação. E ainda outros acham que ela indica um lugar deserto para onde o bode era enviado. Por isso, então, você tem a grafia ali da primeira letra em maiúscula na maioria das traduções. Nesse caso, enviar para Azazel era enviar para esse lugar deserto, que simbolicamente, então, indica para a gente que esse bode levaria para longe os pecados que, no caso, morreriam ali juntamente com o bode, pois o bode não teria recursos para sobreviver nesse tipo de região. É uma interpretação também bastante interessante. Ainda temos aqueles que indicam que para Azazel significa que era um bode expiatório ou emissário. Alguns pensam que Azazel seja apenas um nome para bode expiatório ou bode emissário. Então, essa ideia de expiatório, a gente usa muito no português, que é aquele que leva a culpa de alguma coisa, vem aqui desse dia, vem dessa tradição aqui dentro da lei do dia do perdão. Mas fica um pouco estranha essa interpretação. Por quê? Pois ele diz que um dos bodes era para o senhor e o outro para Azazel. Então, como que um bode seria enviado para o próprio bode? É uma interpretação tanto quanto mais fraca nesse sentido. Observe bem. Conforme vimos, essa questão está longe de ter uma resposta totalmente satisfatória e totalmente unânime. Todas as possibilidades têm ali os seus pontos positivos e pontos negativos, maiores ou menores. Porém, agora eu quero revelar para você aqui um fato ilegável, que nós temos que pontuar, que é esses dois bodes serem ou indicarem para a gente a obra realizada pelo senhor no meio deles. Essa é a primeira coisa importante. Ou seja, o senhor providenciando o perdão dos pecados, trazendo livramento ao povo, aqueles que creem no senhor. O pecador era perdoado por meio de uma vítima inocente, que é o significado ali de expiação. Essa vítima tomava o quê? O lugar do pecador. Sendo assim, um dos bodes morria de forma rápida e direta, e o outro carregava os pecados para fora do meio de Israel, e também, obviamente, depois tinha chance muito grande de morrer rápido no deserto. Mostrando, então, um sacrifício de uma vítima inocente de forma completa do senhor. Isso se conecta totalmente a quem? A Jesus Cristo. Olha só que lindo isso que eu vou te mostrar agora. O senhor Jesus, primeiro, ele deu o seu sangue pelos nossos pecados, como o primeiro bode que era sacrificado. E o senhor Jesus também foi levado para morrer fora da cidade de Jerusalém, como este bode que era enviado para o deserto, simbolizando os pecados serem levados para longe. Jesus Cristo sai da cidade para ser crucificado e morre também ali. Então, os dois bodes, independentemente da interpretação do tal do nome do Azazel ali, os dois significam a obra completa que Jesus Cristo fez, e esses bodes apontam para Jesus Cristo, que de uma vez por todas realizou esta obra em nossas vidas. Glória a Deus! Glorifique a Deus por tudo isso que o senhor fez por mim e por você. Quero lembrar que tem link aqui nos comentários do nosso curso, e para os irmãos também que me perguntaram, o curso de Apocalipse está pronto. Link também aqui nos comentários. Agora, aquele vídeo que eu prometi, por que leis da Bíblia, que deveriam ser para sempre, estatuto perpétuo, não são mais cumpridas? Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus!